Eu quero que eu risque não O nome da sua agenda Esqueça o meu telefone Não me ligues mais Porque já estou cansado De ser um remédio Pra curar o seu tédio Quando seus amores Não me satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai me escar várias vezes Telefone mudo não pode chamar Música Eu quero que risque meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone, não me ligues mais Porque já estou cansado de ser um remédio Pra curar o seu medo, quando seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força, quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi, do meu telefone cortar Você vai testar várias vezes, telefone mudo não pode chamar Esse meu corpo que você vê, terá montado É minha sombra que hoje vale, menos que nada Vivo por fora, morto por dentro, como recalho E após os árvores jogaram fora, juntam uma estrada Aquela ingrata usou meu corpo, o quanto corte O meu dinheiro, minha saúde e a mocidade Quando o cansaço gelou minha vida, abandonou-me Sem perguntar se eu viveria só de saudade Corpo por dentro, vivo por fora, uma fumaça Que eu sou agora, pois quem me vê, hoje ignora O homem forte, que eu fui outrora Travarei tanto para o sustento desse seu luxo Fui me cansando e ela jovem, sempre mais bela Não pude mais acompanhá-la em seus passeios E fiquei sendo um grande estouro na vida dela Não me apetrejem se me encontrarem pelas sarjetas Nem me ofereçam uma cachaça no mar e mundo Por causa dela que destruiu tudo que eu tinha Eu sou agora, eu sou agora, um grão de areia menor do mundo Morto por dentro, vivo por fora, uma fumaça Que eu sou agora, pois quem me vê, hoje ignora O homem forte, que eu fui outrora Por rosto triste e por detrás Da maquiagem, onde ela pensa esconder em mim Essa dor, este longo transparente sensual Sob a luz meia que o salão que te curou É noite e a boate está vazia E a cidade já começa a despertar Todos os moelhos já se moram embora E aquela dama se prepara pra deitar Senta na cama em frente à penteadeira Vê no espelho o seu rosto abatido Nesse momento com os olhos rasos da água Vê seu futuro totalmente destruído O sono cheira e envolve de bastinho Quando ela sonha ser rainha de um lar Porque no mundo onde ninguém é perfeito Ela também tem o direito de sonhar Música Senta na cama em frente à penteadeira Vê no espelho o seu rosto abatido Nesse momento com os olhos rasos da água Vê seu futuro totalmente destruído O sono cheira e envolve de bastinho Quando ela sonha ser rainha de um lar Porque no mundo onde ninguém é perfeito Ela também tem o direito de sonhar Música Eu já abracei outro corpo pensando no seu Também já beijei outra boca lembrando a sua Desesperado ao pensar que você me esqueceu Eu saio em busca de outros amores na rua Mas outros amores não mudam a realidade Só me fazem lembrar o passado que a gente viveu Música Em meu quarto eu grito seu nome com tanta saudade Amor não estou conseguindo aguardar seu adeis Meu coração não aceita amor diferente Somente o calor do seu corpo me satisfaz Vem amor e me faça feliz novamente Viver sem você é uma barra pesada demais Música Meu coração não aceita amor diferente Meu coração não aceita amor diferente Somente o calor do seu corpo me satisfaz Vem amor e me faça feliz novamente Vem amor e me faça feliz novamente Vem amor e me faça feliz novamente Música Esta é mais uma carta que ele escrevou Pra você guardar com outras que já descrevi Música Escrevo para lhe contar meu amor profundo Que por você já está esquecido Mas infelizmente eu não esqueci Escrevo pra pedir de volta todo o seu amor E era só meu e eu fui dar valor Música 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 E abraçar o seu corpo, contemplar seu rosto e cobrir de beijos. E abraçar o seu corpo, contemplar seu rosto e cobrir de beijos. Me espera essa noite, meu bem, eu vou ver. Quero amar novamente esse corpo, até eu que um dia deixei. Me espera essa noite, eu estou aqui. E abraçar o perdão no seu coração e nunca mais partir. Me espera essa noite, meu bem, eu vou ver. Quero amar novamente esse corpo, até eu que um dia deixei. Me espera essa noite, meu bem, eu vou ver. Pra ganhar o perdão no seu coração e nunca mais partir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Que eu ia ser o premiado Eles tinham respeito de mim Tinha inveja dos meus condenados Minha viola já estava afinada Tava tudo já bem preparado E por isso eu guardei no cantinho Esperando só eu ser chamado Só assim eu não atrapalhava Quem ainda não tinha ensaiado Todo mundo queria o prédio Era um lindo instrumento dourado Mas porém os meus falsos amigos Tinham tudo já bem combinado Foram lá no cantinho onde eu Deixei meu instrumento guardado Rebentaram as cordas todinhas Somente um esqueceram os malvados E ficaram com cara de juda Todos eles sorriam bocado Nesta hora eu explico e anunciou O meu nome foi bem pronunciado Eu risquei o dedo nas cordas Somente um eles tinham deixado Mesmo assim com cara de juda Mesmo assim com uma corda só Nela vez que eu fiz meus conciados E pediram perdão de joelho Desculpendo eu já tinha ganhado Pra mostrar os meus falsos amigos Eu não estava muito interessado Em ganhar o primeiro lugar Eu provei que ele estava enganado Além mesmo no meio do povo Tinha um garotinho aleijado Resolvi ofertar um presente Dei o lindo instrumento dourado Eu quero que eu risque meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligues mais Porque já estou cansado de ser o remédio A curar o seu tédio Quando seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua fossa Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai testar várias vezes Telefone mudo não pode chamar Eu quero que eu risque meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligues mais Eu quero que eu risque meu nome da sua agenda Porque já estou cansado de ser o remédio Para curar o seu tédio Quando seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua fossa Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi Com o meu telefone cortar Você vai testar várias vezes Telefone mudo não pode chamar Para curar sua fossa Eu quero que você não se sentia feliz E não sei se sentia feliz Eu quero que você não se sentia feliz É minha sombra É minha sombra que hoje vale Menos que nada Fico por fora Morto por dentro Sou um retalho E após os atos Jogaram fora Junto a uma estrada Aquela ingrata Usou meu corpo O quanto pôde O meu dinheiro Minha saúde Minha mocidade Quando o cansaço Gelou minha vida Abandonou-me Sem perguntar Se eu viveria Só de saudade Porto por dentro Vivo por fora Uma fumaça Que eu sou agora Pois que me deu Hoje que ignora Do homem forte Do homem forte Que eu fui outrora Trabalhei tanto Para o sustento Desse seu luxo Fui me cansando Fui me cansando E ela jovem Sempre mais bela Não pude mais Acompanhá-la Em seus passeios E fiquei sendo Um grande estouro Na vida dela Não me apetrejem Não me apetrejem Se me encontrarem Pelas sarjetas Nem me ofereçam Uma cachaça No barimundo Por causa dela Que destruiu Tudo que eu tinha Eu sou agora Eu sou agora Um grão de areia Menor do mundo Morro por dentro Morro por dentro Vivo por fora Uma fumaça Que eu sou agora Eu sou agora Pois que me deu Hoje que ignora O homem forte Que eu fui outrora Fica comigo, meu mel Tire o adeus das mãos Não me entregue A solidão Meu mel Por que Eu preciso de você Lembra Da nossa canção Os nossos sonhos Enfim O que fazer Com tantas coisas Sem ter você Um pedaço bom de mim Meu, meu, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só Não vá Não saia De mim Eu enlouqueço de vez Chega mais pra eu olhar Chega mais pra eu olhar No teu olhar E pedir mais uma vez Meu, meu, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só Fica comigo, meu mel Tire o adeus Tire o adeus das mãos Não me entregue a solidão Meu, meu, você É um pedaço bom de mim Não me entregue a solidão Meu, meu, você É um pedaço bom de mim Tire seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim um adeus Me deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez E senti A força de uma paixão A agita às vezes Se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim, não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olha assim, não Não olha assim, não Porque até sou capaz De atender Se meu coração Só diz que te quero Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim, não Não olha assim, não Te atender, esse meu coração, que só diz que te quer As luzes da cidade acesas, clareando a foto sobre a mesa E eu comigo aqui trancado, neste apartamento Olhando o brilho dos faróis, eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade do meu pensamento E saio a te procurar, nas esquinas, em qualquer lugar E as vezes chego a te encontrar, um gole de cerveja E quando vem a lucidez, estou sozinho outra vez E então eu volto a conversar, com minha tristeza Vou chorar, desculpe mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar, faz parte dessa solidão Vou chorar, desculpe mas eu vou chorar Na hora em que você voltar, perdoe o meu coração E saio a te procurar, nas esquinas, em qualquer lugar E as vezes chego a te encontrar, num gole de cerveja E quando vem a lucidez, estou sozinho outra vez E então eu volto a conversar, com minha tristeza Vou chorar, desculpe mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar, faz parte dessa solidão Vou chorar, desculpe mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar, faz parte dessa solidão Vou chorar, desculpe mas eu vou chorar Na hora em que você voltar, perdoe o meu coração Não vou ficar até o meu coração Amanhecer, de cara amarrada, brigando com você Noutra praia mudei de opinião Amor é coisa boa, se pros dois for muito bom Se vier, venha sorrindo, me conquistar, me pertencer Não vou ficar fingindo que aceito tudo de você Dessa vez tenho razão de não querer voltar atrás Você passou dos limites, seu ciúme foi demais Amor é perigoso, amor é perigoso Assim ter paz no amor, os dois tem que ceder Não vou ficar até amanhecer, de cara amarrada, brigando com você Não vou ficar até amanhecer, de cara amarrada, brigando com você Não vou ficar até amanhecer, de cara amarrada, brigando com você Não vou ficar até amanhecer, de cara amarrada, brigando com você Não vou ficar até amanhecer, de cara amarrada, brigando com você Tentei de tudo, não vou ficar até amanhecer, de cara amarrada, brigando com você Não vou ficar até amanhecer, de cara amarrada, brigando com você A CIDADE NO BRASIL Quando alguém lhe perguntar por que voltei Não precisa a verdade esconder Diga que voltei porque te amo e voltei porque te quero Sou louco por você E se alguém insistir em perguntar Por que foi que você me aceitou Diga que sem mim você não vive E que sente minha falta e depende desse amor E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossas diferenças se acabam no quarto Em cima da cama E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossas diferenças se acabam no quarto Em cima da cama O tempo vai O tempo vem A vida passa E eu sem ninguém E eu sem ninguém E nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir E nem ligou Cadê você? E não voltou pra me fazer sorrir E não voltou pra me fazer sorrir Chega pra me fazer sorrir Chuva no telhado Vento no portão E eu aqui Nesta solidão Fecho a janela, afrio o nosso quarto E eu aqui, sem o teu abraço Doido pra sentir teu cheiro, doido pra sentir teu gosto Louco pra beijar teu beijo, mas para saudar esse meu desejo Vê se não demora muito, coração tá reclamando Traga logo teu carinho, tô aqui sozinho, tô te esperando Quando você chegar, tira essa roupa molhada Quero ser a toalha e o seu cobertor Quando você chegar, manda a saudade sair Vai trovejar, vai cair, um temporal de amor Música Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, não, não liga pra ele Não chore por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Vamos pegar o primeiro avião Com destino a felicidade E a felicidade E a felicidade Pra mim é você Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Liga pra ele Não chore por ele Liga pra mim, não, não liga pra ele Se lembre que eu há muito tempo te amo Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com destino a felicidade E a felicidade Pra mim é você Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Hoje é sexta-feira Chega de canseira Nada de tristeza Pegue uma cerveja Põe na minha mesa Hoje é sexta-feira Paga mais cerveja Tô de saco cheio Tô pra lá, no meio da minha cabeça Chega de aluguel Chega de aluguel Chega de patrão O coração no céu E o seu coração A tanta solidez Cerveja, 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 cerveja Cerveja Hoje é sexta-feira Hoje é sexta-feira Chega de canseira Tô de saco cheio Tô pra lá, no meio da minha cabeça Chega de aluguel Chega de patrão O coração no céu Só no coração Pra tanta solidão Chega de canseira Bebeza E oho, ouh 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 Tengo ti Eeeeh Eeeeh 30 準 Deεί Eeeeh Em festa de rodeio, não dá pra ficar parado Tem calmo e boiadeiro, e mulher pra todo lado Em festa de rodeio, coração atravessado Eu sou o peão no meio, desse povo apaixonado Ei, 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 companheiro, quem quiser ser o primeiro Tem que ter um braço forte Ei, 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 companheiro Tem que ser um violeiro E também contar com a sorte Quem sabe até ganhar um beijo doce Da rainha do rodeio Em festa de rodeio, não dá pra ficar parado Tem calmo e boiadeiro, e mulher pra todo lado Em festa de rodeio, coração atravessado Eu sou o peão no meio, desse povo apaixonado Em festa de rodeio, não dá pra ficar parado Tem calmo e boiadeiro, amor E mulher pra todo lado Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso que briga desfechos e revira voltas Acho melhor perder um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto, já assisti esse filme que sempre termina com choro gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder, qual partido perder você não entendeu? Eu te explico de novo, você brinca comigo, vai embora e volta Somos ano e fogo, em parte combinamos sem nada em comum Já nem sei se te amo, te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça minha calma Fechando o indeciso, o sentimento fica em revira voltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Acho melhor perder, qual partido perder você não entendeu? Eu te explico de novo, você brinca comigo, vai embora e volta Somos ano e fogo, em parte combinamos sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça minha calma Fechando o indeciso, o sentimento fica em revira voltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Te amo e não te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça minha calma Fechando o indeciso, o sentimento fica em revira voltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Nessa noite eu acelero o meu carro e a chuva está caindo Vejo alguém me acenando na calçada e te vejo então sorrindo O meu pensamento voa para longe quando nós nos conhecemos Era numa noite quase igual a essa que um grande amor vivemos Eu errei fazer a noite no momento nós seguimos sem destino Eu me emprestei meu palindão pra se enxugar e a chuva na cidade caindo Parecia a mesma cena de um passado que voltava lentamente Eu vocei o mesmo carro em que um dia nos amamos loucamente Eu te perdi Táxi, táxi, em que um dia eu me conheci Táxi, nesse mesmo táxi eu te perdi Por acaso e por capricho do destino Te encontro novamente Eu sinto em você a doce amante O mesmo amor de antigamente Olho no retrovisor do meu passado E me vejo te abraçando E no banco reclinável do presente Nossos corpos se enxugando Eu ergui bandeira doce no momento Nós seguimos sem destino Me prestei meu paridol pra se enxugar E a chuva noce das caindo Parecia a mesma cena de um passado Que voltava lentamente Eu passei o mesmo carro em que um dia Nos amamos multamente Basta apenas um sorriso Pra que eu volte pra você Esse amor não tá perdido Não há nada proibido Não tem nada pra esconder Basta apenas um sorriso Um sorriso é o perdão Um sorriso muda tudo Um sorriso muda o mundo E faz feliz um coração Eu já quebrei a cara procurando por aí Abraço igual ao seu Nunca se aproximou de mim Amores que vieram Amores que vieram e causaram tanto mal Você é diferente, você é especial As bocas me beijeram geladas sem sabor Os corpos que abracei brincaram de fazer amor Nas camas que deitei eu só amava o ter sol Meu mundo inteiro é feito a terra sem o sol Basta apenas um sorriso Um sorriso é o perdão Um sorriso muda tudo Um sorriso muda o mundo E faz feliz um coração Eu já quebrei a cara procurando por aí Abraço igual ao seu Nunca se aproximou de mim Amores que vieram e causaram tanto mal Você é diferente, você é especial As bocas me beijeram geladas sem sabor Os corpos que abracei brincaram de fazer amor Nas camas que deitei eu só amava o ter sol Meu mundo sem o teu é feito a terra sem o sol